Música Oi pessoal, aqui é mais um vídeo do canal Maluquices do Mundo Eu vou falar do meu primeiro desenho favorito É Urso Sem Curso É, são três ursos que vivem a aventura São Urso Pardo, Urso Banda e Urso Falar Eles tem uma menininha que é amiga deles Ela é boa no computador E quando eles eram crianças eles moravam em uma caixa Vocês acreditam? Olá gente, ursos gatos aqui, adote hoje Olá moço, senhor Adota a gente, por favor Ei, aqui não é lixeira Relógio, gente Vamos adotar logo Mas Pardo, já faz dias que estamos tentando Eu sei Minha nossa, olha que ursinhos mais fofinhos Atrás de mim, manos Não assustem essa moça Não somos só fofinhos, estamos disponíveis pra adoção E somos variados, branco, preto e branco listrado e círculo Pardo Rapidinho moça, o que que foi? Desculpa gente, mas eu tenho que fazer aquilo que a gente não pode fazer aqui dentro da caixa Ah, dá pra segurar, estamos no meio do momento Ah, ah, desculpa, a gente já volta, não sai daqui Calma, não vamos Desculpa Aqui, rápido Moço, onde é o banheiro? Banheiro é só pra cliente Ah, o que você tem de graça? Vai fora daqui Ah, vamos tentar outro lugar Tem que pagar? Por que a vida é tão cruel assim? Indisponível Esse tá funcionando Senhoritas Vamos achar um banheiro, é só você não pensar nisso Eu tô pensando Gente, não dá mais pra segurar Olha, aquele lugar deve ter uns sete banheiros Banheiros, 35º andar Ai, eu tenho que ir Oh, panda, espera a gente Panda É você, desculpa, eu esperei, mas vocês não voltaram Quero que todos vocês morem comigo Vamos ser tão felizes juntos Vocês vão amar a casa e vamos ser... O quê? Olá, gente, ursos grátis aqui Alguém quer adotar? É, esse pode ser o banheiro a partir de agora Hoje eu não trouxe o brinquedo pra apresentar meu vídeo, né? Mas, continuando Vocês vão ver isso agora Vou ir lá por Oi, pessoal, esse é... É um desenho É... Isso também É Se vocês Derem Doze likes Eu faço um vídeo mostrando Este desenho Sou um desenho Ai, ia, ia Vindo direto do parque Seja adulto ou criança Você quer brincar? Fala, panda Vai, 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 vai Sou panda e eu mando ver Jogue muito bem Se você quer vencer Vou rimando Não preciso ensaiar É hora de trabalhar Essa é sua chance De tentar Se acertar Três ursinhos Vai levar Um ursinho Todo mundo quer O seu coração Meu irmão Vai derreter Muito pouco Três ursinhos É só começar Todos chegam juntos Pra disputar Mas quer saber? Chega de papo Vou passar o microfone Pro meu irmão Pato Ei, garoto Qualquer um pode jogar É só olhar Arremesse com força Pra derrubar É um, dois, três Ganhou E os três ursinhos Pra casa levou Coisa É a sua vez Vem jogar O prêmio é grande E pode arriscar Nada importa Essa é sua chance Pague o moço Jogue a bola E crie Quando a suta é prêmio Ursos são de arrasar Não tem como não se apaixonar Então, que tal mostrarmos Como é que um urso de verdade faz? Dança pardo Dança pardo Dança Chuta panda Chuta panda Chuta Vai irmãozinho Vai irmãozinho Vai Vai irmãozinho Vai irmãozinho Vai Dança pardo Dança pardo Dança Chuta panda Chuta panda Chuta Vai irmãozinho Vai Irmãozinho Vai Vai Irmãozinho Vai Irmãozinho Vai Irmãozinho Vai Irmãozinho Vai Irmãozinho